Olá, meus filhos, queremos a justiça, o que nós somos? Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, amor, que a luta continua! Aleluia, para a infrente, no final a gente vence! Aleluia, porque a luta continua! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, luta, luta, continua! Aleluia, para a infrente, no final a gente vence! Aleluia, porque a luta continua!